Olá, hoje é sábado, 16 de fevereiro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, você confere uma reportagem sobre intoxicação alimentar, um problema comum na estação mais quente do ano. E tem também as dicas da agenda cultural com promoção de ingressos para o cinema. E ainda, relembre o que foi destaque no Conexão dessa semana, além, é claro, da previsão do tempo para este domingo em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente! As altas temperaturas exigem atenção com o problema que atinge muitas pessoas nesta época do ano, a intoxicação alimentar. O calor é responsável pelo aumento de bactérias que contaminam os alimentos, causando mal-estar. Vamos rever agora algumas dicas dos cuidados que podem ajudar a evitar a intoxicação alimentar e como verificar a qualidade do estabelecimento que você frequenta. Confira! Isadora foi uma das vítimas da intoxicação alimentar. Depois de ingerir camarão durante uma temporada na praia, sentiu as consequências do alimento contaminado. Passei bem mal, vomitei, tive dor de barriga, tive febre, foi na praia, minha mãe e meu pai tiveram que me encaminhar para o hospital. Eu lembro que eu me senti bem fraca e tive que tomar soros. A contaminação por meio dos alimentos é causada por bactérias. No verão, com o aumento da temperatura, a reprodução dessas bactérias é mais rápida e fácil. A intoxicação alimentar, o conceito é esse, é de que a pessoa coma algum alimento que esteja contaminado por bactérias, né? E as mais comuns, todos sabemos, são essa filococlo, essa salmonela, né? E a partir disso desenvolve uma intoxicação com sintomas variados dependendo da intensidade. Os sintomas da doença são variáveis e cada pessoa acaba desenvolvendo uma reação diferente. Os sinais podem aparecer minutos ou até mesmo horas após a ingestão. Entre as sensações, vômitos e diarreia são as mais comuns. Vai ter sintomas de gripe concomitante, ou seja, dor no corpo, dor nas juntas, cansaço, dor na nuca, dor de cabeça. Como se fosse pegar uma gripe, só que não aparece a gripe, aparece a dor de barriga, uma coisa assim. Uma das formas de evitar a contaminação é lavar bem os alimentos e também as mãos. Além de usar o sabão líquido ou em barra, enxágue bem as unhas e as pontas dos dedos. Dá muito no enxaguar, né? Porque não se recontamina a aula, eu não estou encostando em mais nada agora, só na água. A folha de papel é fundamental para secar as mãos e fechar a torneira, pois ela evita uma nova contaminação. E a preocupação no combate à intoxicação alimentar também é parte dos municípios. A Vigilância Sanitária, órgão ligado à Secretaria da Saúde, faz a fiscalização de restaurantes e lancherias. Tudo para evitar a contaminação dos alimentos e garantir, assim, a qualidade dos produtos. A fiscalização é feita toda vez que a empresa solicita o alvará de licença ou renova o mesmo anualmente para o funcionamento. No momento em que a empresa oferece algum produto, o estabelecimento também é responsável pelo que oferece. Se for comprovado que essa intoxicação foi causada naquele estabelecimento, ele tem que ficar, inclusive, com os dias parados de serviço. Então é uma responsabilidade muito grande tu ter um local em que tu produza e comercialize alimentos. A recomendação para evitar a intoxicação alimentar em estabelecimentos ou mesmo em casa, é observar sempre as condições de higiene e a qualidade dos produtos no momento da compra. É um problema que merece atenção mesmo. E se você tem alguma denúncia de falta de higiene em algum estabelecimento público de sua cidade, procure a Vigilância Sanitária do município. A seguir, você confere as dicas da Agenda Cultural para aproveitar os próximos dias aqui pela região. Nós já voltamos!